Hello! Hoje eu tenho para você como aumentar a lubrificação ou vagina seca na menopausa. Por isso eu tô aqui para contar a minha experiência para vocês, o que eu faço e que tem me ajudado muitíssimo. Vamos cuidar nossa vagina por dentro com esses cinco alimentos. Aqui eu tenho aqui laranja, eu tenho aqui anoses, eu tenho aqui uma colher de maca peruana, eu tenho aqui também a linhaça e eu tenho aqui broto de soja. Vamos cuidar nossa vagina por dentro, porque vocês sabem que a vagina seco é algo muito doloroso na hora da relação sexual e principalmente quando estamos na menopausa, gente. Por isso que é muito alimento e método natural que você pode estar fazendo na casa de vocês, gente, e que pode te ajudar muitíssimo. Então eu vou te ensinar para vocês, assim, é uma vitamina que tem muito fitroestrógeno, que ele ajuda muitíssimo no estrógeno, nós mulheres e principalmente nós que já estamos, que tem mais de 45 anos ou 50 anos, que estamos na menopausa. Então eu vou falar para vocês, essa é uma dica que eu faço todo dia e que tem me ajudado muitíssimo. Eu estou segura porque vocês sabem que a relação sexual é muito importante na vida de nós mulheres, não? Mas uma relação sexual dolorosa não é muito bom. Então essa vitamina vai te ajudar muitíssimo, porque tem muito nutriente que são saudáveis para a nossa vagina. Vamos começar a fazer. Primeiro, uma colherzinha de maca peruana. A maca peruana é uma raiz muito afrodisíaco e tem muita propriedade para a nossa saúde de nós mulheres. Ele nos ajuda muitíssimo também no sintoma da menopausa. Ele é também muito bom para a pessoa que tem ansiedade na menopausa, porque ele é tipo um calmante. Ele ajuda muitíssimo também na depressão. Ele é muito usado nos Alpes peruanos e aqui na Espanha também. Eu vou mostrar para vocês, olha aqui, eu tenho aqui minha maca peruana, que eu compro e já coloco aqui. Então todo dia eu tenho uso nos meus batidos, na minha comida, no meu dia a dia. Então uma colher de maca peruana. Vamos colocar aqui. Uma colherzinha de maca peruana. Segundo, uma colher de nozes, tá bom? Nozes moído. Mas você pode colocar também nozes também. A minha, eu tenho a noze aqui, que eu morro aqui e já tenho moída aqui guardado aqui no meu botinho, tá bom? Gente, que eu faço uso também cada dia. E depois também, uma colher de linhaça. Linhaça que você deixa de um dia para outro na água, que ele fica bem molinho assim. Gente, para cuidar da nossa vagina por dentro. Primeiro, depois cuidar, não por fora, não? A hora, gente, vamos colocar aqui, que não pode faltar também, você sabe que a linhaça, a linhaça e a nozes, gente, é ômega 3. Tem muito, tem muito, hidrata a nossa vagina por dentro. Então por isso que é muito importante ter a nozes e a linhaça. A hora, gente, eu vou fazer também com... Aqui eu tenho que vou fazer com um suco de laranja, porque a laranja tem colágeno para a nossa pele. Além de colágeno, a laranja também tem potássio, tem magnésio e tem vitamina C, que nos ajudou também muitíssimo na nossa pele, tá bom? Então vamos colocar aqui, tá bom, gente? Aqui um copo de laranja. E a hora, gente, não pode faltar, gente, nosso fitoestrógeno, a soja. Só que hoje eu não vou fazer com leite de soja. Vou fazer, sabe com o quê, gente? Com broto de soja. Broto de soja que eu tenho aqui germinado na minha casa. Eu tenho um vídeo que eu vou colocar para vocês, que eu coloquei para vocês aí. Eu vou colocar aqui um montãozinho de broto de soja, que é fitoestrógeno. Ele ajuda muitíssimo a aumentar o nosso estrógeno e também a emagrecer, porque tem muito, muito pouca caloria. Vamos colocar aqui, já está limpo, já está limpo e hidratado. Vamos colocar aqui, aqui nosso montinho de brote de soja, tá bom, gente? Aqui não colocamos açúcar, porque a laranja já é doce, tá bom, gente? Aqui já tenho aqui, olha. Agora, o que vamos fazer? Vamos agora fechar, porque esse aqui é um liquidificador portátil. Você pode colocar também. Vamos colocar aqui o nosso liquidificador, gente. E vamos o quê? Vamos começar a bater, tá bom? Aqui, vai aqui, vai aqui, 5 segundos, 10 segundos batendo no liquidificador. E já mostro pra vocês o nosso lubrificador vaginal por dentro, pra ajudar nós mulheres que estamos na menopausa. Já tenho aqui a nossa vitamina para aumentar a nossa lubrificação vaginal na menopausa ou vagina seca, gente. Agora, vamos colocar aqui no copo. Tá vendo? Vamos colocar aqui, boa pinta tem, olha aí. E o que vamos fazer agora pra dar aquele toque? Vamos colocar aqui agora um pouquinho de canela, que a canela é muito flodisíaco, tá bom? A canela é muito flodisíaco também, não? Vamos colocar aqui um pouquinho de canela, não é? Misturar um pouquinho aqui. Aqui já tenho aqui pronto para tomar o nosso fitoestrógeno para aquele... Ih, tem muito benefício, né? Só para a menopausa, gente. Ele é bom para a ansiedade, porque tem a maca peruana. Ele é bom para a nossa pele. Aqui tem tudo, gente. Se você gosta desse tipo de vídeo, já sabe, gente. Fica aqui, porque você está a conta de saúde. Aproveita e já se inscreve no canal, porque toda sexta-feira eu estou aqui com a minha dica, contando a minha experiência, o que eu faço para viver com saúde. Vamos tomar o nosso fitoestrógeno. Que delícia! Ai, dá uma olhada, que delícia!